E aí, tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, nós dominamos todo o continente de... Todo o continente não, né? Toda a ilha dessa região aqui, com o clã Shimizu, né? Fizemos aqui tudo o que tinha que fazer, empurramos o clã Mori pra fora do nosso território aqui. Só que agora é o seguinte, galera. Eu vou dar uma pausa da campanha com o clã Shimizu, como eu tinha dito pra vocês. E vou dar início à campanha com o lendário clã Date. No período Like a Dream. O clã Date começa mais ou menos aqui, ó. Com o Terumune Date. Que é pai do Mazamune Date. Do nosso lendário dragão Kaolia. Olha os portraites dele, ó. Muito massa, cara. E a gente começa... Vamos ler a sinopse do período histórico. Primeiro, depois do clã, que é mais interessante, né? Depois de derrotar Katsuyori Takeda, o sonho de Oda Nobunaga de unir o país está mais próximo do que nunca. Pra quem não se lembra, essa batalha foi aquela que o Nobunaga... Acho que a batalha de... Eu esqueci o nome da batalha. Que ele usou os mosquetes e destruiu a cavalaria do clã Takeda. A gente viu essa cinemática. Nessa batalha, ele destruiu de vez a capacidade militar do clã Takeda e expandiu pro norte, né? Dá pra ver que o Nobunaga, ele dominou tudo aqui, né? Tudo aqui. Tanto que a dificuldade do clã Oda nesse período, ela é até um ponto de interrogação, né? Não tem nem como saber se vai ser difícil ou não. Então, vamos lá. Depois de derrotar Katsuyori Takeda, o sonho de Nobunaga Oda de unir o Japão está mais próximo do que nunca. No entanto, a sua liderança se tornou cruel demais e implacável. Levando a decisões controversas como queimar e massacrar o Monte Riei e banir retainers de maneira indistinguível. Como assim? Ele baniu pessoas de maneira aleatória, provavelmente, né? Incluindo Hidesaka Hayashi e Nobumori Sakuma. Essas ações plantaram sementes de dúvida sobre a visão de Nobunaga unificar o país na mente de Mitsuhide Akechi. Um dos retainers de Nobunaga. Mitsuhide traiu ele, né? A gente já sabe. Bom, a sinopse do clã Date nesse período histórico é a seguinte, né? Depois de tomar a linha suscetiva do clã Date, Terugune Date resolve confrontar o clã Soma pelo controle do antigo território Date. O seu objetivo é expandir a sua influência e formar alianças com muitos daimiyos da região de Tohoku. É, o clã Soma é qual? Deixa eu ver. Qual que é o clã que a gente é inimigo aqui? Acho que a gente já tem a região aqui, né? Deixa eu ver. Nobunaga tá bem aqui. Nobunaga tá bem do nosso lado, né? Cacete doido. Bom, vamos lá. Vamos começar com Terumune, que é o pai do Mazamune. Nós temos dois casamentos, um clã vassalo, três alianças. Nós temos alianças com clãs até que estão relativamente fortes aqui. Vizinhos nossos aqui, ó. Então o nosso objetivo é manter nossas alianças e nos fortalecer com o nosso clã Date, né? E provavelmente expandir mais pra cima do Japão. Mais pra cá. Pra toda essa região aqui. A gente vai conquistar toda essa região aqui e tentar nos manter poderosos aqui. Vai ser um pega pra cá, pá fudido, porque esses caras aqui já começam com várias alianças, né? Bom, vamos lá. Terumune Date. Simbueras. Dificuldade normal, eventos ligados, tutorial off. Simbueras. Quem estiver chegando no vídeo, comenta, se inscreve, curte, todo aquele blá blá blá. Isso aqui a gente já sabe o que é, né? Nananã, o dinheiro do Daimyo, blá blá blá. Nesse período histórico, terão mais eventos pra gente ler. Fechou, 1582. Isso foi um pouquinho depois da batalha contra o clã Takeda, que destruiu o clã Takeda de uma vez por todas. Provavelmente eles devem ter tido mais batalhas, né? Nobunaga rapidamente apressa o passo para a unificação, dando ordens pra muitos de seus oficiais. Ele colocou Katsu Ishibata para lidar com Kagekatsu Uezugi em Hokuriko, enquanto colocava Kazumazu Takigawa e Iriasu Tokugawa em Kanto. Hideyoshi Hashiba foi despachado para a região oeste do Japão, para atacar o clã Mori e Nobukata Oda, enquanto Nagahiji Niwa foi mandado para conseguir forças em Osaka, para preparar a ocupação de Shikoku. Mas ainda tinha um vassalo, um sênior, um vassalo que ainda não tinha aparecido. O comandante controlava a terra mais próxima da capital, Mitsuhide Akeshi. Eita, o traidor. Ainda não veremos a morte de papai. Nós ainda não veremos a morte de Nobunaga. Bom, nosso território é muito pequenininho, né? Com o clã Dater. Deixa eu ver aqui. Ou eu tô viajando. Não, a gente tem três províncias, é verdade. E aliados na parte de cima, ó. Deixa eu ver quem me odeia, né? Isso aqui é muito bom no começo. Hostil. Hostil. Não é confiável. Amigável. Amigável. Ok. Dois clãs diferentes. Amigo. Aqui é vassalo. Cooperativo. Ok. Manter uma amizade é uma coisa boa. Se eu soubesse, não tá trolando. Aí tá normal. Hostil. Cara, o Japão inteiro pro norte é hostil. Eu vou ter que conquistar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Cara, esse cara aqui é muito forte. Ele tem vários aliados. Olha isso. Olha isso. Eles têm alianças e estão cientes da gente. Maluco. Beleza. Ok. Eu tenho um amigo de tudo quanto é lado. Eu acho que eu consigo tancar esse começo aqui. Já vamos vir aqui em Council. Oficiais. Quem vai ser o nosso... Aumenta o soldado, diminui a colheita. E... Aumenta o quanto que ganha. Tem umas paradas aqui, ó. Diminui a colheita. Isso não é bom. A gente precisa crescer. Não precisa? Então eu não vou pegar isso aqui. Deixa eu ver. Aumenta o nível de mosquete e diminui o número de soldado. Eu nem tenho mosquete ainda. Aumenta a colheita e diminui a prevenção de desastre. Isso aqui é interessante. Vamos botar isso aqui. Caraca, diminui em 100%. Aí é foda. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Aumenta a colheita. Ah lá, pronto. Diminui o número de soldados. Eu acho que isso aqui é interessante. Eu vou conseguir muita comida rápido. Mas vou ter menos soldado. Way of the Data. Melhora a implementação da parada de Dragoon. Vamos colocar aqui. Já vamos começar a pegar a política de... Dragoon Organization. E se eu tiver cavalaria e mosquete acima de nível 1, eu aumento mais 6 o ataque. Isso aqui é interessante. O meu Daimyo. Posso colocar uns caras... Vamos colocar o próprio Daimyo para pesquisar isso aqui. Isso aqui é o grande trunfo do clã Date. Eles têm cavalaria. Depois eu pego outra pesquisa quando eu estiver ganhando dinheiro. O negócio é o seguinte, cara. Colheita e menos soldado. Colheita e menos desastre. Eu vou tirar. Aumenta o número de soldado. Diminui a colheita. Acho que dá para... Pronto. Porra, mas aí não... Colheita mais 20%. Soldado. Nossa, um anulou o outro. A parada anulou. Vamos pegar... Ah, ali. Pronto. Volta o próprio Mazamune Data. Mas eu vou ter que tirar isso daqui. Ah, droga. Vai ter que ser assim, galera. Vou ter que diminuir o número de soldado. Vamos lá. Não tem problema, não. Caramba. Que droga, bicho. Logo no começo eu já comecei me ferrando. Vamos ver quem está aqui no nosso clã. Quais são os nossos traits? Rising Dragon. Filinho está aqui. Self-Defense. Civil Construction. Só tem gente boa aqui. Ah, se vocês ouvirem ventilador é porque o Rio de Janeiro não é para amadores, tá? Devotion, Castle Rage, Impregnable. Eu acho que eu vou colocar Castle Rage, né? Vamos lá. Castle Rage vai ajudar a gente a invadir os lugares bem mais fácil. Gunnery. Vamos lá. Gunnery vai ajudar também na hora de dar pay, pay, pay. De dar tiroteio no lugar. Vamos ver esse cara aqui. E tem uns caras nível alto aqui, ó. Construção Civil. Só tem gente boa aqui. Deixa eu ver os traits dessa região aqui primeiro. Devotion Dragon. Ofensiva. Olha. Vamos colocar uns guerreiros aqui, então. Pronto. Medioso. Deixa eu ver um lugar que a gente precisa desenvolver aqui. Aqui precisa desenvolver, definitivamente. Nessa região aqui a gente pode marchar lá para cima, né? Deixa eu ver. Impregnable, Dragon, Counter Attack. Aqui sim. Aqui a gente tem que tretar. Eloquência, Construção Civil. Olha. Táticas. Táticas é interessante, né? Vamos colocar Castle Rage. Olha a cara do maluco. Muito engraçado. Deixa eu tirar esse cara aqui e colocar outro maluco aqui. Tira esse cara aqui e coloca outro cara para upar. Táticas. Pronto. Agora a gente vai lutar bem melhor. Deixa eu ver lugares que estão... Provavelmente tem algum lugar que tem gente aqui... Ah, esse cara aqui está cobrindo dois territórios. É melhor colocar outro, né? Eloquência, Attendant, Devotion. Vamos pegar esse cara aqui. Devotion ajuda a conquistar território mais rápido, né? O papai está dominando algum... O papai está dominando os territórios aqui. Bom, a gente tem Statesman, que aumenta a eficiência de várias paradas. Construção Civil, Eagle Eye, Castle Rage, Gunnery. Perfeito. Aumenta o nível da própria Cavalaria de Mosquete por 3. O Date, mas a Muni, ele é roubado pra caramba. Provavelmente seria bom até colocar ele num castelo sozinho depois. Mas vamos ver. Vamos vir aqui em Develop. Acho que eu vou começar construindo sabe o quê? Vem aqui em Town Facility. Irrigation Canal ou Training Grounds? Acho que eu vou fazer Trade in Town primeiro, pra conseguir dinheiro, porque a gente gastou... A gente gastou grana com... Com aquela parada de... Política, né? Deixa eu ver. Aqui... Fazenda... Aqui é Onsen... Aqui é... Não tem nenhum lugar que tem bastante dinheiro aqui. Ah, aqui estão fazendo mercado aqui. Vamos pegar uma feira aqui. Pronto. Ahn... Esse foi o nosso primeiro passo, né? Vamos lá. Ahn... Um... 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 Uma pessoa do clã Mogami chegou pra começar. Reforço. Bom, eu aceito. Ahn... Dá pra mandar pra fazer diplomacia com outro clã? Hum... Deixa eu ver. Esse clã Soma é o clã que eu vou destruir logo, logo. Eles odeiam ter o Munek, que é o meu... O meu personagem aqui. Eu vou ter que destruir eles logo, logo. Eles não têm aliados. Caramba, meus amigos estão tudo aqui em volta. 1.200... 1.200... Acho que eu já vou botar um Target aqui nesse castelo aqui. Ou eu boto na capital deles, hein? Deixa eu botar um Target na capital deles. Ou a gente espera... Vamos esperar a política pegar nível aqui. Depois a gente começa a fazer as paradas aqui certinho. Deixa eu ver um negócio aqui antes de fazer qualquer coisa. Ahn... Esse cara aqui não é confiável. Se ele me atacar, eu tô ferrado. O bom é que eu tenho muito aliado, né? Ahn... Deixa eu ver... Prestígio... O que que eu faria? Esse é um casamento de aliança. Ok. Eles confiam em mim como aliado. Eu deveria manter amizade com quem, exatamente? Tô aqui pensando. Acho que eu não precisaria fazer... Nada com ninguém. Eles têm uma aliança tão ciente de mim. Hum... Deixa eu ver... Será que eu deveria tentar fazer amizade com alguém aqui pra além dos caras aqui? Que eu já conheço? Ou seria um desperdício, né? Friendly. Eles confiam em mim. Tá todo mundo amigo meu aqui, né? Ahn... Vamos fazer amizade com esse cara aqui que tá do lado. Eles são uma aliança de casamento. Vamos fazer com esse cara aqui. Ahn... Vamos mandar um emissário. Vamos pedir reforço... Para poder batalhar, né? Vai lá, maluco. Motonobu Endo. Será que dá pra mandar pra outra região? Deixa eu ver... Esse cara aqui... Esse cara aqui vai... Vou mandar esse cara aqui pra ele reforçar. Porque tem uns caras que parecem que não reforçam. Pronto. Bota dois caras pra fazer política aqui. Eu preciso de reforço na hora de destruir o meu vizinho aqui. Eu acho que eu consigo. 2.000... 1.900, 1.900... Eu consigo. Destruir o cara aqui com a política diplomática. Manter os aliados do clã Dater vai ser o nosso objetivo aqui. Proteger os aliados, segurar os aliados. Sabe-se lá mais o quê? Eu acho que os Hearsays dessa época são diferentes também, né? Vamos ver a cinemáticazinha. Nobunaga Oda estava próximo de realizar sua ambição de governar a nação... A nação inteira, né? E o caminho adiante era pavimentado de maneira imaculada. Oh, louco. Nada parava ele. O décimo ano de Tensho. Depois de ser ordenado a ajudar a capturar o castelo Mori, Mitsuhide Akeshi foi para Kakeyama com 10.000 soldados. Eita porra! Enquanto subia a estrada de Tamba, Mitsuhide se aproximou de uma encruzilhada. Para o oeste, estava Hideyoshi Hashiba, esperando recorços. Na outra estrada, levava a capital, onde Lorde Nobunaga estava ficando. Naquele quinto mês que a chuva caía. Eu não entendi. As coisas se aproximavam. A hesitância de Mitsuhide, ao parar o exército, atraiu a atenção dos seus britainers. Mas no momento, ele deu a ordem. O inimigo está no templo Honnoji. Caralho! Ao amanhecer, a capital foi pego em um tumulto. Acordado pelo som de tiros, Nobunaga foi informado de uma revolta. Maluto! A bandeira tem uma flor chinesa. Então será assim. Pegando sua arma, Nobunaga lutou de volta. Seu pequeno contingente de soldados, no entanto, era muito pequeno para o bloqueio elaborado de Mitsuhide. Maluco, papaga, morrer! Nobunaga, morrer! Determinado a governar seu próprio destino. E manter seu corpo de ser levado. Nobunaga passou pelos soldados e retirou-se para o seu estúdio. Enquanto estava descansando, Nobunaga subitamente derrubou uma vela. Ah, não acredito nisso. Os 50 anos dele abaixo do céu passaram-se como um pequeno sonho. Um sonho... Rápido. Caralho! Nobunaga morreu! O jovem inovador sumiu, e uma era inteira foi com ele. Caralho! E mesmo quando ele olhava para um pilar de chamas e fumaça no templo, Mitsuhide agonizava se ele teria feito a decisão correta ou não. O corpo de Nobunaga nunca foi encontrado. E a sua risada ecoou para longe da lápide. Aquela risada que zombava a alma do Mitsuhide... Continuaria a se intensificar no seu conflito interno. Dentro dele. Puta merda. Nobunaga já era! Caralho! Yasuke sumiu. Olha isso aqui. Depois da morte do Nobunaga, Yasuke vanishes. Ah, eu não joguei com o Nobunaga, então não encontrei o Yasuke, o samurai negro. O samurai da Ubisoft. Target. Precisamos botar um target para o castelo. Vamos ver os Rier 6 do clã Tokugawa e tudo mais. Esses Rier 6 são completamente novos. É muito importante, a gente tem que ver. Então aquela minha dúvida era... O Yasuke está realmente no jogo, né? Interessante. Depois de receber um convite de Nobunaga a Oda, Yasuke Tokugawa e seus retainers estavam aproveitando o seu tempo em Sakai. E eles... Quando souberam da morte de Nobunaga em Limoriyama, eles foram direto para a capital. O Lorde Nobunaga foi morto pelo Lorde Mitsuhiri? Ah, isso não pode ser verdade. Parece ser verdade. Nós conversamos sobre isso antes. O Lorde, precisamos ir para Mikawa imediatamente vingar a morte dele. Ó o maluco, Tadakatsu. O que você espera que façamos? Nós somos uma força pequena, mas... Não terão apenas soldados do Akete na área. Não vamos sobreviver se agirmos de maneira descuidada. Cuidada. Tokugawa tem razão. Mas mais do que isso, Lorde Nobunaga está morto. Isso é o fim. Não tem... Não tem um templo para que podemos acabar com nossas vidas? O quê? Espere-me, Lorde. Se esqueceu dos ensinamentos? O desespero faz com que... Ah, esse é o juramento que aquele velho ensinou lá atrás, né? O desespero faz com que haja urgência de buscar a reencarnação em uma terra pura. Desperdiçar sua vida aqui é sem sentido nenhum. Esse é o ensinamento daquele monge lá atrás, né? Ah, então o que você propõe? Milord, eu serei seu guia. Precisamos passar por Iga para chegar a Inze. Ah, Hanzo, me esqueci que você estava aqui. Prepare-se... Prepare o caminho. Nesse caso, eu vou proceder à frente e ligar os sinalizadores para pedir a ajuda do povo de Iga e Kouka. Estou indo. Então, eu vou espalhar um rumor falso de que vamos para a capital. E eu vou pedir a assistência de mercadores locais de Kyoto. É claro, eu não serei mais o Daimyo de Mikawa. Eu tenho muitos jovens retainers que posso depender. Pode até ser possível que eles me sigam... Pode ser possível que eles sigam o clã Oda e ajude o clã a governar o Japão, né? Milord, o quão incrível você fez em chegar tão longe. Milord, vamos sair quando os outros retornarem. Minha lança será sua. Será seu... Será... Minha lança é sua enquanto isso. Muito bem. Eu suponho que agora tudo que podemos fazer é esperar. Levou dois dias para que Ieyasu viajasse para chegar até Iga e Ize. Então, ele navegou do porto de Shirako pela baía de Ize para voltar a Okazaki. Sem um momento de descanso, Ieyasu se juntou na briga por controlar o antigo domínio de Nobunaga em Koshin. Que seria chamado de Ten Shodingo. O conflito Ten Shodingo. Olha. Ok. Vamos lá. Mais uma mulher do clã Oda. O mundo está... Nossa. Olha esse aqui. As alianças todas vão terminar nesse Here I Say aqui. O mundo está em guerra de novo. Vamos lá. Enquanto o templo Honode queimava no chão, então queimavam as ambições de Nobunaga. E os passos que pareciam estar próximos de realizá-la. Mas Mitsuhide, o homem que tinha matado Nobunaga, não conseguiria clamar a posição do seu antigo mestre tão fácil. Não, está errado. Não acharia tão fácil assim conseguir a posição do antigo retainer planejando sua vingança. Ah, beleza. Está certo. Quem seria o próximo a pegar o manto do unificador? Com o herdeiro de Oda, Nobutada, perdido no fogo da capital, parecia inevitável que o clã Oda cairia em um turbilhão. Até mesmo o Nobukatsu, que tinha o direito de... Caralho, olha a cara dele. Até mesmo o Nobukatsu, que tinha o direito de suceder Nobutada, acharia difícil ocupar o assento de seu pai com suas habilidades limitadas. Ele era burro. Então, quem sucederia a Nobunaga? Entre inúmeros comandantes talentosos do clã Oda, quem sucederia a Nobunaga? Mitsuhide Akeshi, conhecido como o retainer mais competente do clã Oda, estava colocado em tanta autoestima por seu Lorde que foi colocado a cargo da capital. A traição dele conseguiu ele a reputação de homem que tinha esquemas, que fazia armações e esquemas, né? Ele também foi considerado excessivamente astuto e proponente a trair e conspirar contra os outros. Ele era um vilão criado pela Era da Guerra, um lobo em pele de bordeiro. Eu não consigo acreditar que minha decisão foi errada. Alguém precisava continuar de onde o Lorde Nobunaga terminou. E esse alguém seria eu. Eu vou segurar as suas ambições nessas minhas mãos sujas de sangue. Eu, Mitsuhide, vou governar toda essa terra no lugar de Nobunaga. Será o começo de uma nova era. Assassinar o seu antigo Lorde foi só o começo das aventuras de Mitsuhide. Ah, Mitsuhide. Katsu Ishibata. E seus inúmeros feitos durante o governo de Nobunaga conseguiram a ele o apelido de... Como é que se diz? O Firme, né? Shibata o Firme e Shibata o Ogro. A força dele e Bravura eram conhecidos pelo clã Oda e por muitas outras casas também. Ahn... Ele também era um construtor talentoso. Ele fez o castelo Kitano-sho. Depois de acabar com uma rebelião em Etizen. Lorde Nobunaga foi morto. Aquele maldito Mitsuhide. Eu vou matá-lo eu mesmo. Não. Eu primeiro preciso considerar o futuro do clã Oda. Eu preciso fazer o que eu posso para preservá-lo. Mas eu não sou um líder. Tudo que eu sei é batalha. Não. Tem algo que eu posso fazer. Eu sou o único que pode ver as ambições do meu Lorde. Precisamos ficar no caminho da paz. Esse caminho pode levar a nosso fim. Mas eu peço que me sigam. Vamos lutar até o fim. Os guerreiros... Os guerreiros dele temperados por incontáveis batalhas... Forçados pelas circunstâncias... Tentaram... Foram em uma busca de controlar todo o Japão. Caramba! Hideyoshi Hashiba. Um garoto comum que conseguiu subir aos rankings. Eu conheço aquele garotinho que estava lá com o Nobunaga desde o começo. Hideyoshi que conseguiu subir ao ranking sendo uma pessoa comum. Nunca... Nunca teve que conseguir nada... Em uma era que não fosse uma era de luta. Algo do tipo. Ele era chamado de algodão Tokichi. Tokichi. Depois de... Depois da difícil e utilitária planta. Ah, porque a planta algodão é difícil de cuidar e é útil. Ok. Porque ele iria... Ele pegava todas as responsabilidades para ele. Ele era conhecido como um homem gentil de grandes habilidades. Ganhando a confiança de Nobunaga, ele trabalhou o seu caminho para a posição de chefe retainer e derrotou o grande clã Mori. Lorde Nobunaga? Como pode ter acontecido isso? Maldito Mitsuhider. Você vai responder por isso. Enquanto eu lamento a morte de meu antigo Lorde. E isso pode ser uma boa oportunidade para mim. Não que eu diria essas palavras em alto e bom som. Me desculpe, meu Lorde. Minha vida me levou até esse momento. Hora de trabalhar. Eu vou recuperar a capital. Vingar Lorde Nobunaga e me provar o sucessor digno dele. Puta merda. Todo mundo. Então, o homem que era muito respeitado por Nobunaga, achava-se digno de sentar no seu trono e digno de suas aspirações. Puta merda. O Japão inteiro vai entrar em outro período de guerra porque o Nobunaga morreu. E ele nem era o Shogun. Eu acredito que ele nem era o Shogun, né? Cada um com suas próprias ambições para cumprir. Esses homens ficaram... Esses homens deram início a uma nova era. Quem seria o próximo a pegar o manto de unificador? Quem carregaria adiante a chama das ambições de Nobunaga? Meu amigo. Meu amigo. Caramba, tudo isso aqui já era. Todos esses clãs, esses vassalos. Tudo foi desfeito por causa disso. Vamos ouvir aqui do clã... Do clã Hashiba? Akechi e Hashiba. Ah, tá. Mitsuhide... Fujitaka Hosokawa muda seu nome. Vamos ver. Esse aqui deve ser interessante. Tendo tirado a vida de Odo Nobunaga no tempo, Honou de Mitsuhide Akechi pediu para que os guerreiros em volta da capital se juntassem a ele. Fujitaka Hosokawa, que já tinha servido o Shogunato junto de Mitsuhide... E a amizade dos dois era bem profunda. Tinha interesses em comum na arte. Nessas artes, né? Naturalmente, Fujitaka escolheria o lado de Mitsuhide. Ou pelo menos... Era o que os outros guerreiros da capital acreditavam. No entanto... Fujitaka não virá comigo, então? Não, milord. Ele ainda está no castelo. Fujitaka, não. Eu suponho que o nome dele seja Yusai agora. É coisa dele... É bem o tipo dele colocar uma... É bem o tipo dele ficar envergonhado em pegar as responsabilidades depois da morte de Nobunaga. Fujitaka leu a minha carta? Eu temo que... Eu não sei, senhor. Eu escrevi pra avisá-lo. Eu escrevi porque eu queria encontrá-lo em Setsu, mas... Ele não se moveu. Ele espera decidir... Ele espera decidir até que ele tenha achado o caminho que vai trazer benefício pra ele. Esse é o caminho de Hosokawa. Eu deveria ter esperado isso de Yusai. Fujitaka Hosokawa rejeitou o pedido de Mitsuhide várias vezes. Ao invés disso, ele se juntou ao sacerdócio pegando o nome de Yusai Hosokawa. Depois do seu filho Tadao que sucedeu sua posição. O clã Hosokawa não se juntou a nenhum dos lados. Ao invés disso, esperou pacientemente para ver o que acontecia. Ok. 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 Beleza. Ok. Bom, já podemos atacar aqui o castelo, não é? Vamos lá. Vamos botar um target aqui. Vamos atacar esse castelo aqui. Vamos militarizar. Militarizar tudo. Porrada. Vamos lá. Eu ia esperar, mas eu acho que dá tempo de terminar as pesquisas aqui e a gente atacar o castelo do cara ali. 2.300 soldados. Ih, tem soldado pra caramba aqui, doido. A militarização aumentou pra caramba o número de soldados. Beleza, fizemos o comércio aqui. Ouvimos sobre o incidente em relação ao clã Hashiba. Eita. Eita, vamos ver. Muneharu, os últimos momentos de Muneharu Shimizu. Ele é tímido? Ele é Shimizu? Depois de ser inundado pelo inimigo, o castelo Takamatsu estava completamente cortado de toda a comunicação. Enquanto seus suprimentos eram uma preocupação, o maior problema eram as reservas do clã Mori, que não chegariam ao castelo. Antes de muito tempo, um rumor começou a se espalhar que Nobunaga Oda estava saindo de Kyoto para ajudar, dando confiança ao clã Mori de que a paz seria feita. Enganaram eles, dentro do castelo Takamatsu. Você é o mensageiro do clã Oda? Então você veio se encontrar... Você tem se encontrado com o inimigo, afinal de contas? Por favor, não entenda mal. Eu estou simplesmente aqui para quebrar a paz entre o clã Mori e o clã Oda. Hã? Você sabe que eu... Bom, saiba que eu nunca vou me render. As águas vão... A água vai acabar logo, logo. O senhor dos Mori ordenou a sua capitulação. O quê? Nobunaga Oda está a caminho para Takamatsu. Se a batalha persistir, o clã Oda e Mori eventualmente vão colidir. Essa batalha acabará com o fim do clã Mori. Lorde Hideyoshi concordou em fazer paz em troca de um pequeno punhado de terra. E a sua cabeça, Lorde Muneraro. No entanto, eu não acredito que o clã Mori vai concordar com isso. Eles não desejam te perder, meu Lorde. O que deixa a opção apenas de luta. Se eu tiver que abrir minha barriga, então todos os homens do castelo que estão servindo vão sobreviver? Se Lorde Hideyoshi... Sim, Lorde Hideyoshi é um homem que detesta mortes desnecessárias. Então não tem nada mais a considerar. Eu entregarei minha cabeça mil vezes se isso salvaria a vida dos meus homens e o meu clã. Olô? Uma decisão honrada de um verdadeiro estudante do budismo. Chega de palhaçada. Monge, retorne a Hideyoshi imediatamente e informe da minha decisão. No próximo dia, um pequeno barco foi lançado do castelo Takamatsu que estava inundado. E.K. Hideyoshi. Olhe bem. Essa é a morte de Muneraro. A morte de um verdadeiro guerreiro. O poema da morte dele estava escrito. Voando para fora deste mundo. Alguma coisa maravil... Alguma coisa ainda me espera do outro lado. Em Takamatsu, o nome de um guerreiro vivia. Eu não sei o que significa Moseloft Pines. Como musgo em cima de uma... De um tronco de uma... De um pinheiro, provavelmente. Muneraro Shimizu tirou sua vida bravamente. Enquanto os dois exércitos olhavam. A magnificência... Deixou uma impressão profunda em Hideyoshi. Caralho, o cara era o bichão, mano. Muneraro Shimizu pode ter sido meu inimigo. Mas um ótimo homem morreu hoje. Eu agradeço pela sua ajuda, E.K. Você salvou muitas vidas. Não, eu não fiz nada. A moral e as virtudes do Lorde Shimizu preveniram uma batalha maior. Eu vou repagar essa dívida um dia. Mas por enquanto eu tenho muito a fazer. Até que nos encontremos de novo. Você certamente parece estar com pressa. Tem algo a ver na capital? Eita. Com a morte de Muneraro Shimizu, aconteceu a paz entre o Kulamori e Oda. Negociações por território continuariam ainda mais no futuro. O espírito de guerreiro de Muneraro batia junto das ondas de uma nova era. Deixando para trás apenas a sua nobreza. Maluco? Ok. O Kulamashiba e Mori estão em paz por 36 meses agora. Desenvolvendo aqui. Desenvolvendo aqui. Eu não vou ficar gastando muita grana, não. Nossa, 4 hearsay, galera. Olha isso. O Kulamashiba teve um incidente novo. Ashkaga. Kulamashiba. Sanada. Olha. O que tem a ver com o Kulamashkaga? O Shogunato. O castelo Tomo chora. Vamos ver todos, tá? Nesse primeiro episódio eu vou estar lendo todos os negócios para vocês. Notícias da morte de Oda Nobunaga no Templo Honode logo se espalharam de Tomo até Bingo. Nobunaga está morto pelas mãos de Mitsuhide? Não tem mais ninguém para me prevenir de governar a capital. O Shogun retornará de modo glorioso. Mas a risada de Yoshiaki logo sumiria. Porque logo foi reportado que Hideyoshi Hashiba tinha matado Mitsuhide. O quê? Ah, ele está morto então pelas mãos daquele maldito Hideyoshi. Ah, esquece então. Não vamos retornar para a capital. Nobunaga e Mitsuhide. Dois tolos. Isso é o que eles ganham por me abandonar, aqueles tolos. Aqueles que foram escolhidos para governar a terra foram engolidos por ela no fim. Nobunaga e Mitsuhide. Ambos os dois. Mas tendo ficado dormente por tanto tempo aqui em Bingo, será que eu não fui escolhido para governar? Ah. É dito que os gritos do Shogun ecoaram por toda a baía de Tomo por dias. E Yoshiaki não retornou à capital nos seguintes anos. Ao invés disso, viveu pacificamente nas costas de Tomo. Ok. Incitar, arrasar. Vamos arrasar essa região aqui. Vamos vir aqui no Riese do clã Hashiba. O herdeiro das ambições... Caralho! Vai morrer muita gente, galera. Bicho, a história está muito foda. Vamos ver. Vai morrer muita gente aqui. Colocando mais importância nas habilidades de seus retainings do que em sua linhagem. Nobunaga Oda confiou em Mitsuhide Akeshi e Hideyoshi acima de tudo. Confiou neles acima de tudo. Talvez tenha sido inevitável que o novo unificador Mitsuhide encontraria seu caminho com o de Hideyoshi depois do incidente em Honode. Depois de forjar a paz com o clã Mori em Shugoku, inesperadamente rápido, o homem já tinha chegado em Setsu com intenções de vingar o seu Lorde caído. Então, Hideyoshi Hashiba, vai de fato ficar contra mim? Eu sempre senti algo estranho, como se o destino estivesse vinculando nós dois. Como nós dois amávamos... Amava porra nenhuma. Tu matou ele queimado. Como... Assim como nós dois amávamos Lorde Nobunaga, vamos ver quem é digno de carregar suas ambições. Amava porra nenhuma. Tacou fogo no cara. Mitsuhide, seu pecado não pode ser perdoado. Você será aquele... Você não pode ser... Eu serei aquele que sucederá ao nosso Lorde. Homens, limpem suas mentes de tudo. Deixem ela apenas com a ideia de pegar a cabeça de Mitsuhide. Ele não pode escapar. Maluco? Os dois caíram... Os dois caíram em batalha em Tenonza e Yamazaki. Ainda assim, com o espírito elevado pela sua vitória recente, o exército de Hideyoshi logo começou a destruir as forças do clã Akechi. Quer dizer, de Mitsuhide. A vitória é nossa, mas sem Mitsuhide nossa vingança não será saciada. Ah, droga. Eu não sou páreo pra ele? Eu sou indigno das ambições de Nobunaga? Toshimitsu. Saito. Esse cara eu não conheço. Milord. O dia... Esse dia foi perdido. Você tem que fugir. Nunca. Depois de tudo que eu fiz, eu não vou dar as minhas costas ao inimigo. Se você fugir, pode viver para lutar de novo. Por favor, Milord. Ah, muito bem. Correu, otário. Enquanto o exército de Hashiba tinha uma vitória esmagadora, Mitsuhide de maneira relutante escapou para a capital. Acreditando que sua sobrevivência seria o único caminho pra frente. Mas o destino não estava do lado de Mitsuhide. No vilarejo Ogruzu. Eita! Ei! Eu matei o desertor! Ah lá, o fazendeiro matou ele! Olha essa armadura. Ele deve ser alguém importante. Ah, eu vou perder minha vida na mão de um camponês! Esse é o destino que espera aqueles que matam seus mestres. É, o camponês matou o mestre, né? Caralho, se fodeu. Ele matou o mestre dele. O camponês foi lá e matou o mestre também. Então, a Kashiba Mitsuhide e sua história de infamo traidor encontrou seu fim. Ele logo seria conhecido como o governante que teve a carreira de unificador mais curta do Japão. Caralho! Deste dia em diante, ninguém exatamente sabe por que ele matou seu lorde. É, maluco, né? Tudo que sabemos, com certeza, é que o destino favoreceu o Hideyoshi ao seguir os passos de Nobunaga, né? Cacete! Eu também acho que o Hideyoshi é o digno de seguir o Nobunaga, né? Ele foi o mais fiel, estava lá desde o começo. Vamos ver o clã Kashiba de novo aqui. O conselho... Ah, olha... Cara, vai mudar muita coisa. Nossa, cara! É muita coisa! Vamos ver. Tudo isso é importante. Depois do incidente em Honodi, a maneira como as terras eram estava mudando de maneira fenomenal. Mas com a vitória de Hideyoshi Hashiba sobre Mitsuhiri Akeshi na batalha de Yamazaki, a questão permanecia do que aconteceria com o clã Oda. Katsu Ishibata, o autoproclamado retainer premier do clã Oda, e Hideyoshi Hashiba, que tinha vingado seu mestre, tinham diferentes respostas para essa questão. Hideyoshi convidou os antigos retainers de Nobunaga, Katsu Ishibata, Naga Hideniwa e Suneoki Ikeda, para o castelo que uso para a terra natal de seu lorde. Falecido. Como chefe retainer do clã Oda, precisamos chegar em um acordo sobre o futuro do clã. Hum, nos chamaram assim do nada? Você certamente se acha, hein? Você deve... você... você pode ter matado o Mitsuhide, mas eu não esqueço o seu lugar. Maluco? De qualquer maneira, precisamos decidir quem vai liderar o clã Oda. O filho mais velho de nosso lorde, Nobutada, também caiu em batalha. O Nobutada morreu, cara. Ele desapareceu, né? Isso deixa os irmãos mais novos, Nobukatsu e Nobutaka. Nobukatsu não possui habilidades para liderar o clã. Nobutaka é a nossa única escolha. Não sejemos tão apressados, enquanto ele ainda vive... Enquanto ele ainda vivia, Nobunaga falava sobre dar o clã Oda para Nobutada. Isso é verdade. Fazendo isso, Nobutada lideraria o clã para o caminho da unificação. Significa que precisamos achar um sucessor não para Nobunaga, mas para Nobutada. O que você quer dizer? Fale claramente. Se Nobutada for apontado como líder do clã, significa que Samboshi pode substituí-lo. Que besteira! Samboshi ainda é uma criança. Como ele poderia liderar o clã Oda em tempos assim? Seria possível com o nosso suporte, para além do fato de que a posição dele é por direito. Eu não consigo aceitar, concordar em dar o clã para um garoto mais novo. E... peraí, deixa eu ver direito aqui. Ok, é, tá certo. Katsui e Hideyoshi argumentaram de maneira apaixonada, mas com a autoridade... Mas com a devida autoridade de Hideyoshi ter vingado o Lorde deles. Hideyoshi eventualmente conseguiu o suporte de Niwa e Ikeda. Então foi decidido que Samboshi sucederia o clã Oda. Com seu tio Nobukatsu e Nobutaka agindo como seus guardiões devido a sua idade jovem. A cara do maluco! Ai, ai. Ao invés da escolha de Katsui, a escolha de Nobutaka. Nobukatsu efetivamente tomou o controle do clã, dando Hideyoshi... Dando vantagem sobre o território. Não entendi. Se a questão da liderança for resolvida, precisamos decidir depois... A nossa parcela de... Os caras querendo grana, né? Ok. Os caras já querendo grana. Isso atrás seria chamado de Conselho de Kiyozo. Onde discutiram como dividiriam as terras do clã Oda. Ok. Eu falhei com você, Lord Nobutaka. Meu apoio foi insuficiente pra você ter o devido... O devido... O devido direito de herdar o clã. Isso não é mais problema meu, Katsui. Mas eu temo pelo futuro do clã Oda. Eu não permitirei que Hideyoshi faça o que quer. Eu sou dependendo de você, Katsui. Assim como tal... Eu vou me juntar ao clã Oda. Que será um poderoso aliado. Milord, você não se casou, não é? O que você diz? Você não gostaria de se casar com a minha tia, Lady Oichi? E se tornar um Oda? Lady Oichi? Minha esposa? Alá! Desde a morte do marido dela, Nagamasa Azai, na queda do castelo Odani, a irmã de Nobunaga, Oichi, não tinha se casado. Enquanto vivia no clã... Enquanto vivia com o clã Oda. Bom, ela não é mais jovem. Você não pode querer tanto assim. Mas eu acredito que seria um bom par. Como eu poderia desqualificar a Lady Oichi assim? Se ela quiser, seria minha honra casar com ela. É claro que eu aceito. Ah, bom, muito bem. Eu vou falar com ela. Então eu vou buscar o suporte do clã. Sim, meu Lorde. Minha vida é sua. Ô, louco. É, desse jeito o Shibata não vai arrumar merda, né? Casado. Então, Katsui, Shibata e Oichi se casaram. Oichi e suas três filhas foram para o castelo de Katsui. Ó. O que é isso? Lady Oichi casou com Katsui? Sim. O Lorde Nobutaka certamente... Conseguiu puxar o nosso tapete com isso. Eu não sei quem colocou essa ideia na cabeça dele. Lady Oichi? O que aquela fera do Katsui estava pensando? Com o conselho procedendo assim como o Hideyoshi queria. Ele não foi capaz de conseguir seu objetivo secreto que era casar com a irmã do Lorde. Caralho, maluco. Ficou com outro cara, mulher. Ai, velho. O Hideyoshi se fudeu. Ele queria casar com a mulher, não queria. Um incidente no clã Sanada. Ueda Castle Constructor. Vamos ver. Esse aqui parece que não tem muito a ver, mas vamos dar uma olhada. Shinano, castelo Ueda. Ao sul do seu castelo, construído por Masayuki Sanada, estava um desfiladeiro que passava entre Chikumagawa, o rio Chikumagawa, nomeado de Amagafuti. E embora isso seja norte e oeste, ele era bem fortificado com terras planas e um castelo entre Rokoko Kaido e a estrada de Rokoko Kaido. Era uma fortaleza que não tinha... Era uma fortaleza indestrutível, né? Ela tinha um penhasco atrás e uma estrada só de entrada. E um rio. Muito bem. Fizemos um ótimo castelo. Pai, por que você elegeu... Por que você mandou construir o castelo em uma velocidade tão rápida, num lugar como esse? Eu não consegui imaginar que será fácil de defender. É verdade. Mas cidades casteladas são melhores no dia de hoje. Um castelo numa montanha não vai ser o suficiente. Eu suponho que... Não seja tudo isso. Não seja um desperdício. O inimigo só pode nos atacar pelo leste. Isso significa que... Não deveríamos precisar de muitos soldados para defendê-lo. Sua linha de pensamento está no passado. A era das guerras mudou. Negócios são o futuro. Precisamos conseguir nosso caminho. Além do mais, é como nosso antigo Lorde dizia. A sorte não é algo que um Daimyo... Pode ter entregue no seu castelo. Se alguém tiver que ajudar o seu Daimyo... Ele precisa participar... Portificar o seu castelo para antecipar o ataque do inimigo. Mas eu sou o Lorde da região inteira agora. A prioridade não é fazer no castelo, mas... Mandar soldados para a batalha e conquistar a vitória nós mesmos. Eles dizem que a vitória de um líder... Vem da capacidade de liderar outros a vitória. É isso que um líder realmente inspira. Impressionante como sempre, pai. Verdade. Minha visão foi ruim agora. Minha visão foi muito curta agora. Então... Acho que esse castelo vai dar. Aonde você pretende conseguir esses 10 mil soldados? A estrutura principal do castelo, o Eda, permanece a mesma. E embora o castelo nunca tenha... Nunca tenha precisado repelir forças substanciais inimigas... Ainda é um dos melhores castelos defensivos. Feitos pela estratégia do seu Lorde Masayuki. E conseguiu fama na nação inteira. Olô! Os caras fizeram um baita castelo foda, né? Bom, terminamos aqui os Year 6. Vamos ver se a gente... Mais... Apareceu mais. Puta merda, cara. Caralho, eu queria atacar esse lugar aqui, velho. Quanto tempo? 26 dias? Incitar? Apareceu mais. Here 6, vamos lá. Conflito tem show. Meu Deus do céu! Caralho! Um monte de gente morrendo. Vamos ver o que vai rolar aqui. Nobunaga Oda foi morto no templo. Isso é uma surpresa. Eu pensei que isso traria paz. Que esse... Eu pensei que eu conseguiria a paz servindo o clã Oda. Esse mundo certamente é uma loucura. Os domínios do clã Oda foram pegos por um tumulto nas terras ao leste do Japão. Que só poderiam ter sido obtido destruindo o clã Takeda. Hidetaka Kawaridi estava sob custódia de Kai. Foi morto na rebelião organizada pelos antigos Retainers Takeda. Em Joshu, Kazumazu Takigawa fugiu do seu castelo em Ize. Depois que o clã Rojo se levantou contra o clã Oda. Maluco? Os caras estão todos fugindo igual um rato. Nagai Oshimori, que estava a cargo de Shinano, só foi capaz de fugir para Mino pegando reféns. Kai, Shinano e Kozu, que agora não tem Lord. Os Tokugawa de Suruga e os Rojo de Sagami e os Uesugi de Echigo vão certamente recuperar o controle. No perigo está a oportunidade. Talvez os Sanada deveriam pegar essa chance. Devemos nos juntar aos Rojo. Os Sanada, localizados na parte norte de Kozu, que e Shinano se juntaram ao Rojo para trazer de volta a ordem ao seu território. Por que não fazemos os Rojo derrotar os nossos vizinhos, o Uesugi? Masayuki Sanada decidiu usar as forças do Rojo para se defender contra Oda. Na verdade, ele queria capturar as terras ao norte de Shinano, que foram pegas por Uesugi. Rojo quer Kozu para sua linha de suprimento, e Tokugawa certamente não percebeu isso. Assim como o Masayuki previu, o exército de Tokugawa entrou em Kai, pela região sul de Shinano e de Suruga, e ameaçou o flanco do clã Rojo. Maluco! Ao ceder território na região norte, Shinano e o clã Rojo fizeram paz com Uesugi e viraram seus exércitos para o clã Tokugawa. Maluco! Enquanto a paz pode ter sido feita, o clã Uesugi é só uma sombra do que ele era. Com o clã Rojo indo para o sul, podemos controlar suas linhas de suprimento. Hum... É a hora de mudar... De virar a mesa. Então, Sanada mudaram... O quê? Subitamente mudaram a aliança para o clã Tokugawa, deixando o clã, o exército Rojo, enchinando o cortado de suprimentos. Na confusão, o clã Sanada pegou o castelo no mata do clã Rojo num ataque rápido. Agora precisamos apenas saber se o clã Rojo vai contra-atacar. O Lord Tokugawa não vai perdoar aqueles que seguiram ele. O exército Rojo colocou um ataque feroz na tentativa de salvar suas forças em Shinano. Mas os Sanada foram capazes de segurar, dando ao clã Tokugawa uma vantagem poderosa sobre o clã Rojo em Kai e Shinano. Eles também fizeram paz com o clã Oda, o que de alguma maneira fez com que eles recuperassem as forças. Era decidido que Kai e Shinano pertenceriam a Tokugawa e Kozo que iria para Rojo. Mas os Tokugawa se afiliaram com o Sanada e pegaram a região norte de Kozo que é para eles. Eu suponho que podemos acabar com isso agora. Mas qual a diversão nisso? Enquanto as condições para a paz, o clã Tokugawa pediu para o clã Sanada retornar para o castelo no mata em Rojo. Desafiando seu pedido, os Sanada se moveram para o castelo Ueda, que tinha sido construído para se defender de Uesugi. Caralho! Mas eles na verdade queriam se juntar com Uesugi e preservar o controle da região que restava. Ah, Tokugawa não vai ficar feliz. Parece que eu tenho que me preparar para outra luta. Mano, esse cara é louco! Masayuki Sanada, o homem que fez três clãs dançarem sobre suas cordas, logo se tornaria conhecido como o trapaceiro. Caralho, que filho da puta, cara! Que sujeito, filho da puta, velho! Clã Tokugawa. A cavalaria vermelha de Lee. Vamos ver. Eu espero que não tenha mais Riese, pelo amor de Deus, cara. Tendo adicionado os Takedas à província de Kai e Shinano em seu domínio, Lee Aso Tokugawa saiu para contratar homens talentosos para fazer o exército Takeda poderoso. O antigo Retainer em Eaço colocou os olhos em um jovem oficial chamado Naomasa Lee. Naomasa, você não lutou na batalha de Mikatagahara? Você lutou? Isso é correto. Aquela foi uma batalha terrível. Eu pensei que eu ia morrer quando aquele ataque dos Yamagata aconteceu. Eu fui deixado sem escolhas. Ah, não! Chega disso! Agora que os Takeda foram derrotados e Kai e Shinano pertencem a nós... Aqueles que serviam nossos inimigos se escondem, passando os dias parados aí. Eu acredito que eles deveriam servir Tokugawa. E o sangue Takeda deveria nos fortalecer. Eu gostaria que você fizesse isso, Naomasa. Eu sei que você é capaz. Na verdade, você pode ser o único que possa fazer isso. Senhor! Eu tenho certeza que muitos deles nos odeiam. Mas as habilidades e conhecimento que eles tinham para ajudar a Shingen vão me servir muito bem. Você pode colocar sua confiança em mim. Eu prometo ganhar assistência deles. Eu espero grandes coisas. Assim que você conseguir... Assim que você tiver sucesso... Você pode vestir seu exército de vermelho. Oh, louco! Está sugerindo, de fato... A Cavalaria Takeda Vermelha vai renascer como a Cavalaria Vermelha de Lee. E... Uma razão pela qual Lee Aso deixou... Deixou o recrutamento para o antigo... Deixou o recrutamento do Klan Takeda para Naomasa... Foi porque ele não tinha fundações sólidas de suporte em Nikawa. Dado ao seu rápido avanço como guerreiro... Naomasa era conhecido pelo seu treinamento rigoroso... Fazendo dele o candidato ideal para lidar com os teimosos guerreiros de Koshu. Isso eventualmente causaria um problema, mas... Isso é uma história para outro tempo. Ok. Espero que vocês não tragam mais histórias por um bom tempo... Para eu poder tomar essa região aqui. Vamos lá. Beleza. Dragoon Organization. Agora a nossa Cavalaria dá tiro. Recuperei grana. Quer dizer, vou recuperar daqui a pouco. Quando a diplomacia acabar, né? Falta 13 dias. Em 14 dias o cara vai arrasar tudo. Dinheiro é um problema por causa da diplomacia, mas já já a gente vai invadir aqui. Beleza. Arrasamos tudo. O poder dos caras diminuiu. Cadê? Falta 8 dias para esse exército aqui militarizar. Vamos ver. Vai, doido. 5, 2. Aí, pronto. Vamos atacar aqui. Marcha todo mundo para cá. Por vários lugares diferentes. Porradaria suprema. Simbora. Porrada. Vamos brigar. Vamos fazer nossa primeira batalha. Comentem aí. Vocês gostam quando eu leio todo o contexto? Ou vocês acham chato? Eu adoro ler os rios. Sei. Porque eles são extremamente importantes, tá? Mas se vocês não quiserem, eu não leio. Eu preciso que vocês se comuniquem e digam. Não lê não, que é uma merda. Pode ler, eu gosto. Beleza. Beleza. Chegamos em 40. De apoio para o clã. Esse castelo não pode marchar. Esse aqui também não vai marchar. Eu acho que eu poderia pedir ajuda para atacar aqui. Não poderia? Eu não vou pedir ajuda de ninguém no momento. Eu vou só esperar. Vamos batalhar? Nossa... Ah, o cara está fraquíssimo. Não tem por que batalhar, não. Ou eu deveria batalhar só para ver as habilidades do clã? Vamos batalhar? Só para ver as habilidades... O Terumune dá até vai dar 20 kill no maluco. Vai ser... Vai ser ridículo. Deixa eu ver. Vamos ver o Lorde Terumune destruir o cara aqui. Vamos ver o Lorde Terumune. Vamos ver o Lorde Terumune. Vamos acelerar. O cara vai tomar um tiro e vai morrer, provavelmente. Eu tenho nível 9 de Mosquete com Terumune. Caraca, já começa com nível 9. Na moral... Negócio roubado. Eu acho que não vai precisar. Não vai ser necessário. Dar um tiro de Mosquete aqui. Batalha é bom porque a gente ganha umas paradas como o First Blood, Captura... E os nossos Lords vão ganhando XP, né? Mesmo que a batalha seja desnecessária quando o inimigo está... Mais fraco do que a gente, Capturar os lugares e fazer uma batalha dá um XP diferente. XP que você não tem enquanto você está no mapa, acredito eu. No mapa, você não consegue esse bônus de XP que a batalha dá. Deixa eu ver. Os caras vão cair na porrada agora. Vamos ver o dano que o maluco vai tomar aqui. Oh, tomou tiro de Mosquete. Tomou 300... Nossa! O cara começa nível 6 com os Mosquetes dele. Isso é roubado? Roubado para caçóides, galera. O maluco diminuiu nosso ataque. Estamos ocupando tudo aqui. O que vai acabar? Eita! Mandou para correr. Beleza, ganhamos. Não precisei nem do líder. Do nosso Daimyo. Destruímos o cara no tiro e na porrada aqui. Acabou, não tem mais o que fazer. Ah, acabou. Fugiu. Beleza, a gente vai ganhar um bônus de XP. Vamos ver. Captura. Todo mundo capturou um lugar, não é? Quase todo mundo ocupou e capturou. Ok, vamos lá. O inimigo não pode mais marchar agora. Eu posso tomar a cidade sozinho, acredito eu. Eu poderia pedir para esse aliado marchar daqui para cá, não poderia? Deixa eu ver. Negociar. Ele poderia marchar daqui para cá? Para me ajudar? Deixa eu ver. 1.500, 4.000 de... 4.000 de suprimento. Acho que não precisa, vamos ver. Caso eu precise... Ó, o cara está marchando para cima, o aliado aqui, ó. Caindo na porrada com esse maluco aqui. Eu tenho Castor Rage, por isso eu dou mais dano em castelo. Ótimo. Beleza, o castelo é nosso aqui. Vamos ver o que a gente faz com os líderes deles. Vamos continuar para o castelo daqui. Vamos lá. Vamos tomar toda essa região aqui. Provavelmente dá para tomar... Agora, essa é a quest de unificação dos personagens desse plan aqui. Vamos vir aqui nesse castelo aqui. Quem é que pode ser o líder desse castelo aqui? E... Eloquência, construção civil. Olha. Vamos colocar esse velho aqui. Ele não é muito bom, esse velho. As habilidades dele não são tão boas, pelo que eu estou vendo. Coloca esse outro cara aqui. Vamos colocar esse outro maluco aleatório aqui. Não tinha nenhum oficial ali para capturar, né? Infelizmente. Obrigado. Ahn... Vamos lá. Trade. Ahn... Dá para vender. Não vou vender nada, não. Ahn... Vamos vir aqui rapidão em Politic. Vamos pegar System Reform, né? Castle Plant. A gente teve até pego isso no começo, mas... Gunnery e... Mosquete e Cavalo é uma parada importante. Embora a gente não comece com esses bônus, né? System Reform vai me deixar um pouco sem grana. Vamos esperar. A confiança com o clã que chegou a nível alto aqui. Ahn... Dá para pedir reforço aqui. Para tomar as castelas aqui. Ahn... Eu não vou pedir. Não sei se vale a pena. Eu não vou pedir. Não precisa. Talvez eu peça do clã que está aqui do lado, mas desse aqui não precisa, né? Mircei do clã Hashiba. Ahn... O funeral de Nobunaga. Ahn... Vamos ver. O funeral do papai. Do rei. Do líder. Depois do conselho de Kiyozo, o conflito entre o clã Oda e seus Britannians. Hashiba, Katsui e Hideyoshi pioraram. Eita porra. O que? Hideyoshi fez um funeral para o nosso Lorde? Sim, senhor. Olha o cavão de cria, galera. É dito que 3 mil foram a grande cerimônia feita em Daitokuji, na capital. O que dá a ele o direito de organizar o funeral sem falar comigo? Ah, parece que o chefe lamentava a morte de Lorde Otsugi. Ele agora é o filho adotado de Lorde Hashiba. Hideyoshi Hashiba fez um extravagante funeral para o seu antigo Lorde Nobunaga. O chefe lamentava que o quarto filho de Nobunaga, Otsugi, também tinha sido adotado. O que é o seu antigo? O que é o seu antigo? O que é o seu antigo? Com isso, eu me mostro sendo como verdadeiro sucessor do clã do Lorde Nobunaga. E então, 3 mil pessoas apareceram no funeral. Parecia que os planos de Hideyoshi de ser o sucessor eram verdadeiros. Suas ações unilaterais também serviram para aumentar a raiva de Katsui, que estava cheio de ressentimento nas províncias ao norte do Japão. Meu amigo. É, mano. Quando um grande império cai... No caso, o Nobunaga foi um grande líder, né? Quando um grande império cai, acontece isso. Não tem como você segurar os caras, né? O maluco era tão poderoso que... Até mesmo a morte dele... Ele era tão poderoso que nem a morte dele impediu as pessoas de... De fazerem besteira, né? A influência deixada por ele era tão gigantesca que... As pessoas não souberam o que fazer sem ele. E voltaram a brigar igual quando o Japão era antes... Antes da... Antes do Japão ser transformado em... Antes de entrar no Sengoku Jedi, né? No período de Estados Beligerantes. Sistema Reform, pegamos aqui. Eu não tenho labor, porque eu gastei tudo desenvolvendo os condados aqui. Enquanto a gente está em guerra. A gente vai capturar ali. Nosso clã não precisa de aliados por enquanto. A gente é muito forte. Here I say... Shimazo. Oh! A batalha de Okita Nawa... Vamos ver. Clã Shimazo. Interessante. A gente estava jogando com esse clã. Vamos ver o que acontece aqui. Depois de suceder o seu avô... Yekane. Como retainer dos agentes de Mizen. O clã Shone. Eu destruí esse clã, não destruí. Takanobu Ryuzoji... Expandiu seu domínio. Um grande Daimyo com o nome... Que ganhou o nome de governador. Depois de usurpar o norte de Kyushu do clã Otomo. Ah! No entanto... Essa rápida expansão de domínio... E a absorvição dos vassalos do seu Daimyo... Colocaram uma barreira entre... Resolução e opressão. E a popularidade dele sofria. Ah... Quem desertou? Foi o Lorde do Castelo Hinoe... Na Península de Shimabara. Harunobu Arima. Eu ouvi que ele foi pro lado do Shimazo. Não podemos deixar que isso fique assim. Ele será punido. Marcharemos. Por favor, tenha em mente que a Arima tem o suporte do clã Shimazo. Precisamos pensar. Eu não ligo... Pra quem eles têm suporte. Se vamos expulsar o... Vamos expulsar o inimigo da Península. Eles não têm pra onde ir. Vamos esmagá-los... De maneira rápida. No entanto... Precisamos fazer um exemplo daqueles que nos traíram. Se não punirmos eles, outros vão seguir o... O mesmo caminho. Agora prepare os soldados. Meu amigo. Porrada. O exército de Ryuzo foi até a Península Shimabara. Para reprimir Harunobu Arima por ter abandonado o clã Ryuzudi. Em favor do clã Shimazo. Alá, mano. O filho. Não levou muito tempo para Harunobu pedir reforços do clã Shimazo. Que despachou Ieriza pela baía de Shimabara. Que se lincava com as forças de Arima. Um conflito feroz entre os dois exércitos de Ryuzudi. E as forças combinadas de Arima. E Shimazo. E as terras molhadas de Shimazo em Okitanaue. Vanguarda. Por que está demorando? As suas vidas são tão preciosas assim? Se vocês não se moverem eu vou matá-los. Eu mesmo. Agora vão. Esmaguem aqueles Shimazos. Cães sem regra. Cães sem lei. Um exército desordeiro não é nada a ser temido. Não importa o tamanho. Escutem a mim, vocês todos. Não atirem até que eu diga. Mas assim que eu der a ordem. Chuva um fogo sobre eles. Não haverá honra hoje em dia. Não haverá duelo épico. Nós estamos aqui apenas para aniquilar o inimigo. Segurem a linha. Cada balançar de sua espada deve tirar uma vida. Cada perfuro de sua lança deve derrubar um inimigo. Vocês não levarão cabeça. Só vidas. Entendido. Desobedeçam e serão executados. Malu, como comandar? Como comandar e inspirar soldados com honra? O Shimazo e Erisa é muito melhor que o outro líder. Mesmo com seus números superiores. Takanobu, Ryuzudi e suas forças tiveram muita dificuldade de se mover pelo pântano. Perdendo vantagem e gradualmente sucumbindo ao pântano. Ao pânico, no caso. Como isso possivelmente pode levar tanto tempo? São apenas alguns shimazos. Destrua eles. Mas, Milord, é muito perigoso. Não devemos ir tanto assim. Silêncio. Eu não recebo ordens de você. Avancem. Não recuem. O obeso Takanobu latia ordens enquanto ele cavalgava, carregado por seis soldados em seu palanquim. Ele ficou quieto olhando o campo de batalha. O líder do inimigo está ali. Preparem-se. O quê? Vocês estão aqui? O quê? Ah! Takanobu Ryuzi. O líder do clã Ryuzudi. Takanobu Ryuzudi. O líder do clã Ryuzudi. Foi derrotado na batalha de Okitanawater. Por Iehiza Shimazo e suas forças. Foi um fim anticlimático de um homem que já foi temido como o urso de Risen. Caralho, se fudeu. Seguindo sua vitória triunfante, Iehiza fez com que a cabeça de Takanobu fosse entregue a seu irmão Insatsuma. No entanto, a cabeça se tornou muito pesada e foi levada assim que foi levada para os domínios do clã Shimazo. Os rumores dizem que talvez, pela sua morte ter sido ridícula, Takanobu ainda estava assombrando o território inimigo. Qualquer que seja o caso, a morte súbita dele junto com o clã Shimazo fez com que o clã ficasse mais poderoso em reputação. Isso fez com que a situação em que Ushu se tornasse ainda mais precária. Cacete É, o clã Shimazo se meteu ali e afetou uma parada que já estava... Ah, clã Ryuzoji. Isso aqui é interessante. A cabeça de Takanobu. Vamos ler. Caramba, velho. Tem um Riesei para tudo aqui. Depois que Takanobu Ryuzoji foi derrotado na batalha de Okita Nauate, a sua cabeça foi mandada para Satsuma, onde ela foi examinada por Yoshihisa Shimazo e então retornada para Ryuzoji. Mas Naoshige Tabeshima, chefe retainer de Ryuzoji, recusou aceitar a cabeça e ordenou que o mensageiro levasse de volta para onde ela veio. Você está recusando a cabeça em pensar que ele tenha sido reduzido a isso? Esse era o seu antigo Lorde. Como você fará o ritual do funeral? Nós apreciamos a sua oferta a nós, mas não precisamos mais disso. A cabeça traz azar. Nosso clã não tem nada a ganhar em aceitá-la. Leve se você quiser. Nossa, muito bem. Eu vou levá-la comigo. Caramba, ninguém quer a cabeça do cara, velho. Seguindo Naoshige em sua recusa resoluta em aceitar a cabeça do seu antigo líder, o clã veio a percebê-lo como um homem de coração frio. Você acabou em um estado pior do que eu, milord. Nada disso teria acontecido se tivesse ouvido meu conselho. Mas mesmo na sua ausência, eu vou fazer com que cada fibra do meu corpo mantenha a segurança do clã Miozudi. Com a derrota dos Ryozudi, aceitando o gesto de gentileza do clã Shimazo, eles se encontravam na misericórdia de seus adversários durante os passos que eles davam. Durante as conversas de paz, no caso. Mesmo na derrota, Naoshige ficou orgulhoso e se recusou a se humilhar. Ele pegou a iniciativa durante as negociações de paz com o clã Shimazo. Talvez durante a pressão, a austeridade de Naoshige, o clã Shimazo de maneira quieta concordou em uma trégua ao invés de se aproveitar da sua vitória. As ações decisivas de Naoshige conseguiram isso. Mesmo com seu líder morto, o clã Ryuzudi recuperaria, manteria o seu status como Daimyo. O maluco é o badass. O maluco conseguiu que eles não fossem vassalados. Interessante. Fibra, né? O cara tem fibra. O cara tem fibra. Deixa eu ver um negócio aqui. Essas tribos aqui, eu vou deixar lutar até morrer. Caramba, eles estão ocupando aqui, tá demorando muito, velho. Vamos lá. Eu poderia pedir a ajuda do cara aqui, mas não agora. Eu acho que eu vou mandar a tribo embora assim. Caramba, olha isso. O castelo é meu já. Será que eu consigo destruir o clã aqui de baixo de uma vez? Por todas? Acho que não vai rolar. Capturamos oficiais inimigos. Você quer trabalhar pra mim? Ele não quer trabalhar. Eu vou te mandar embora, então. Vai lá. Não perderemos da próxima vez. Ah, nosso objetivo foi cumprido. Vamos voltar. Esse castelo aqui é o último castelo deles. E ele não vai ser cap... Eu tenho como tomar esse castelo aqui? Eu tenho como continuar, galera. Eu acho que eu tenho como continuar. Eu acho que eu consigo conquistar esse castelo aqui. Só que eu não vou ter soldado pra poder dominar essa região, será? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Land Holder. Deixa eu ver. Eloquência. Vamos colocar esse cara aqui que ele pode dominar 5 regiões. É o jeito, né? Vai segurar as 5 regiões aqui, doido. Vai lá. É melhor assim, né? Castelo Grande. Eu já peguei a parada de... Town Facility. Já. Deixa eu ver. Insufficient Labor. Ok. É tanto here I say que eu acabo esquecendo da história do jogo. Vamos tomar esse outro castelo aqui que vai ser nosso. 29, 7 dias. Incitar? Arrasar? Não. Não vou incitar porque eu vou... Eu vou tomar essa região pra mim. Se eu incitar... Eu posso arrasar lá em cima daqui a pouco. Mas incitar, não. A comida dos caras vai acabar em 7 dias. Deixa eu ver. Eu acho que a comida dos caras vai acabar antes. Nos invadir agora com uma estratégia dessas? Ok. Caramba, eu tô tendo que ocupar aqui ainda, doido. Ó. Esse maluco aqui, ó. Volta. Ah, o cara tá morrendo porque ele não tem comida aqui. Eu acho que não vai dar, galera. Não vai dar pra tomar essa região aqui. Vamos voltar. Ele é só na geral e vai embora. Não vai rolar. Tem muito pouco suprimento. Eu acho que a gente avançou o máximo que a gente conseguiu aqui. Valeu super a pena. Vamos vir aqui agora. Esse clã aqui. Esse castelo. Eu vou colocar como civil aqui. Mercado. Free market. Economy. Pera aí. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Ele tem nível 5 de mosquete. Ataque. Ataque. Já que ele tem nível 5 de mosquete, eu vou colocar ataque aqui. Aqui, deixa eu ver o que tem aqui no líder aqui. Aqui ele tem mosquete também. Mas acho que eu vou colocar civil aqui. Colocar mercado aqui. Trade in town. Precisa de dinheiro aqui. Aqui eu vou colocar, talvez, defesa, né? Não, aqui tem que ser... Aqui é uma fortaleza, né? Tem aliados aqui. Eu acho que eu posso fazer ataque aqui, doido. Vamos lá. Eu posso fazer ataque aqui, porque eu tenho vizinhos aqui pra me proteger. Esse castelo aqui... Tem que ser um castelo de defesa. Eu vou botar automático aqui. Pra gerir. O negócio é o seguinte. Eu tô sem labor. Eu preciso pesquisar agora. Cadê? Discretionary power. Dependendo do castelo, eu não perco labor. Mas não agora. Por enquanto, não. Vamos pegar system reform nível 2, pra poder pegar cerco, né? Eu não vou usar esse Daimyo, não. Eu vou usar outro Daimyo, pra pesquisar. Vou usar esse velho aqui. Daimyo, não. É outro personagem aqui. Infraestrutura de defesa. Irrigação. Eu vou manter o meu dinheiro do jeito que ele tá. Deixa eu ver se tem honor. Civil ou ocupação. Ocupação é mais rápido. E colheita aumenta. Batalha. Pra eu pegar o novo Aliens, eu tenho que ter várias baratas. Vamos pegar a ocupação, vai. Pronto. Bestow. Beleza. Vamos colocar aqui. A ocupação é muito mais rápida agora. A gente desenvolve. As províncias agora de um jeito muito mais rápido. Deixa eu vir aqui em conselho de oficiais. Colheita e menos soldado. Mosquete e menos soldado. Deixa eu ver. Esse aqui não tem como mudar. Vou deixar do jeito que tá. Daqui a pouco a gente vai ter soldado pra atacar novamente o inimigo ali. Olha nossos aliados brigando aqui. Eita, cinemática. Opa, pera aí. O dragão de um olho e sua ascensão. O clã Date já sofreu... Já sofreu uma briga de poder dentro do clã. Entre Harumune Date e seu pai Tanemune. O conflito deles... Teria sido conhecido como a revolta que engoliu toda a Ocean. Essa rebelião Tembon provou ser uma experiência dolorosa que fez muito mal à família. Já tendo aguentado uma briga similar com seu pai, um antigo líder do clã. Terumune que se tornou ciente de conflitos internos. Tinha se tornado ciente de conflitos internos, no caso, né? Mas agora a facção está ajudando uma... Está do lado de Mazamune. Seu filho mais velho e herdeiro. E seguido pelo seu filho do meio, Kojiro. Filho do meio ou segundo filho? Segundo filho, né? E era apoiado pelos pais no clã Mogami. Isso estava para colocar o clã Date em uma outra disputa pela liderança. Vosso Lorde chamou você, Mazamune. Eu sei. Do que você acha que se trata, Kojiro? Eu imaginaria que nosso Lorde... Quer ceder o clã para você. O quê? Eu pediria para que você recusasse. No entanto... Nós, Retainers, colocaríamos você como líder nós mesmos. Eu suponho que essa é uma maneira de fazer. Está todo mundo aqui? Bom, eu chamei todos vocês aqui porque eu tenho um anúncio a fazer. Eu estou me aposentando hoje. Daqui por diante, vocês seguirão as ordens de Mazamune. Mas o Mazamune ainda é muito jovem. O papel de clã que carrega uma grande líder do clã é de grande responsabilidade. Além do mais, ele é muito... Ele é muito... Porra louca. Meu irmão Yoshiaki é muito mais preocupado. Está preocupado que Mazamune pode virar os soldados nos Mogami. Se ele for líder do clã da Aten. E... A minha própria mãe... Lady Yoshihime ainda tem Mogami no coração. Ela fala não como sua mãe. Eu sei disso. De qualquer maneira, nosso tio tem razão em se preocupar. Ainda é cedo para você arrumar problema com o clã Mogami. Mazamune, o que tem a dizer em sua... O que tem a dizer você? Você acha que não está pronto para suceder o clã? Kojuro me disse que seu... Me disse para recusar. Mas... Eu vou olhar meu pai no olho. Preciso ser verdadeiro comigo. Não. Eu estou pronto. Tenha a palavra e eu irei tomar o seu lugar como líder do clã da Aten. Eu sabia que você não me deixaria na mão, filho. Você ouviu isso? Todos vocês. Mazamune é o novo líder do clã da Aten. Deem a ele sua força. E ajudem ele a forjar um novo futuro para o clã. Mazamune, parabéns. Que ocasião mais auspiciosa. Estou feliz em ouvir isso, mãe. No entanto... Eu nunca vou permitir que você vire sua lâmina contra os Mogami. Lembre-se disso. Bom, agora... Bom, agora o que pode acontecer se eu esquecer... Se eu me esquecesse disso, eu imagino. Você nunca foi bom com piadas, Mazamune. Mas se você se esquecer do que eu disse... Eu te daria um lembrete muito memorável da minha... Da minha força de vontade. Eita. Que amedrontadora. Mas então... Não esperava menos do que a princesa demônio de Oulu. De qual eu chamo de mãe. Parabéns, Lorde Mazamune. Não tão rápido, Kojuro. Salve seus elogios. Para quando eu me tornar líder da nação inteira. O quê? O cara é doido igual o Nobunaga? Sim, milord. Eu vou dedicar minha vida a ajudá-lo pela conquista. Então... Com a aposentadoria de Terumune... Para não ter discórdia no clã. Mazamune se tornou o... O décimo sétimo líder do clã Date. Mas então o clã Date... Foram enfraquecidos por uma revolta em Osho. O quê? Naquela época, Mazamune... Era um dos muitos daiminhos de Osho. Querendo poder... É... Regogizando de poder. Sua jornada tinha só começado. Maluco! O dragão Kaolia. Ok. Mazamune Date. Agora é o daiminho. Ok. O cara agora pode melhorar o comércio. Pronto. Vamos pegar essas missões aqui. Bom... É o seguinte... Reparos urgentes. É... Reparos urgentes são importantes porque... A muralha aqui tá fraca e o inimigo vai atacar, não é? Repara aí, papai. O Lorde Terumune. O negócio é o seguinte. Quem saiu do líder do clã? Ah, o Mazamune ficou líder do clã. E o pai dele saiu. Deixa eu ver aqui. Rising Dragon... Ah... Ok. Eu queria colocar ele como líder do... Ah, tem vários caras aqui, ó. Castor Rage. Pregnable. Seville Constrô... Esse aqui é o pai dele, não é? O pai dele eu vou colocar em outro castelo depois. Deixa eu ver. Devulsion. Castor Rage. Vamos colocar um cara com Castor Rage pra gente destruir os castelos rápido. O Terumune precisa ser líder de uma região aqui. Vou colocar ele aqui. Vou colocar ele pra desenvolver essa terra aqui. Lorde Terumune. Ah, ele tá fazendo... Ele tá fazendo reparo. Depois eu faço isso. Bom, galera. É o seguinte. Caramba, aqui... Foi um bom início, não foi? O Japão tá pego no turbilhão. Um turbilhão... Olha as terras do clã Oda, como é que elas estão. Ah... Elas eram gigantescas. Aqui em cima tem o clã Shibata. Nossa, cara. O Japão tá todo dividido. Hachiba do Hachiba do Hideyoshi. O clã Mori tá pra cá. Aqui no meio tem o clã... O Kita, que é novo. Caralho, velho. O clã Shosokabe, que era uma merda, conquistou toda essa região aqui e tá destruindo esse clã que era nosso aliado quando a gente jogou de Shimazo. O clã Shimazo dominou toda a parte de baixo. Eita, dei um arroto. Dominou toda a parte de baixo. O clã Azo ainda existe. O clã Otomo tá aqui. Maluco, que bagunça que tá o Japão, hein? A história é muito mais imprevisível do que a gente imagina, né? Tokugawa tá aqui. O clã Rojo sobreviveu aqui. Meu amigo, os caras são poderosos. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Nobunaga's Ambition Awakening. Eu li todos os hearsays desse primeiro episódio aqui. E eu espero vê-los no próximo episódio. Eu espero que tenha menos hearsay no próximo episódio. Eu tô com preguiça de ler todos eles, tá? Aqui os caras estão sendo atacados aqui pelo maluco aqui, ó. Mas ninguém pediu ajuda pra gente. Nossos aliados não pediram ajuda. Logo, logo a gente vai ter que brigar contra os nossos vizinhos aqui pra ajudar os nossos aliados. Vamos ter que tomar essas regiões aqui. Bom, vejo vocês no próximo episódio. E fui!